Fala galera, eu sou o Daniel. Fala galera, eu sou o Danilo e hoje é dia de quê? Hoje é dia de brabo do MEC. É, nós vamos gravar em casa, hoje pegamos para trazer. Isso aí. Estamos com dificuldade de achar shopping e deixar de gravar dentro. Não estou deixando, não sei porque. A nossa região aqui é de fios. Não sei se a rapaziada está fazendo desafio dentro de shopping. Se vocês estiverem fazendo besteira dentro de shopping, faz isso não, atrapalha. Foi aqui na região que pularam na piscina. Lembra do vídeo famoso, primeiro que o cara pula dentro da piscina? Então, eu acho que por causa dessas brincadeiras, a gente agora está sendo barrado de gravar em shopping. E tem muitos lugares também que não estão deixando a gente gravar. Então, se a gente não gravar em restaurante ou algo assim, a gente vai comprar. E se for ruim, a descida de lenha vai ser diferentinha. E em muitos lugares você tem que ligar antes para pedir autorização. E fica meio complicado o que a gente precisa ter disponibilidade. Como a gente tinha que ir lá no negócio do shopping para ir falar que não sei quem. E como o McDonald's não é melhor trazer. Exato. Muita gente pede delivery. Então, já sabe mais ou menos como a gente chega. Dica. Dica. Para todos. Não é só daqui não. Para todos. Quando pedir, abre e vê se está certo. Porque vem faltando carne. Está difícil no McDonald's. A gente gosta muito. Agora pedido errado. Vem pedido errado. Mas está complicado. Está complicado. Não é só um McDonald's. É todos. Todos do Rio. Delivery e tanto faz. Isso aí. E se a gente não fez delivery, a gente foi lá buscar. Exato. Então, não dá para comprar ninguém. E a gente olhou lá. A gente olhou lá. Exato. Senão ia vir trocado. Isso aí. Então, nós estamos aqui com o Bravo. Fala. O McDonald's usou dois sanduíches de carne. Isso. E três de frango. O frango a gente já gravou. Vai sair na sexta-feira, quarta-feira, não sei quando. Mas nem eu sabia que a gente tinha gravado o de frango. Ah, mas é bom saber. Porque esse aqui vai sair primeiro. O de frango sai depois. A gente já sabe do score. Então, agora que você vai ficar ansioso, se inscreve no canal que tu vai ver o de frango. Logo, logo. Logo em seguida. Tudo tem um motivo. Isso. Se inscreve. Ative o sininho. Ele ajuda a gente a bater a meta. É difícil. Então, lançaram esses dois de carne, que é o Bravo do Mac. Aham. Em dois diferentes. Quais são os sabores? Fala os sabores. Um deles é salada, normal. A carne salada. Nada de novo. Ai, meu Deus. E o outro é o Crispy Bacon Cheddar. Ele já esqueceu. Ele tá meia hora aqui olhando no celular, rapaziada. Minha memória é uma porcaria. Ele tá aqui, ó. É Bravo Melty Crispy. Bravo Melty Crispy. O que que vem? É Bravo Melty Crispy. Ele já me deu vontade de soltar um arroto. É, senhor arroto? É. Arroz. Entendeu? Então, o outro vem bacon, cheddar, cebola crisp. Vem dois tipos de cheddar. Vem o molho e fatiado. E o outro é salada, maionese e bacon também. Vai passar, vai pimenta do reino? Pimenta do reino? É, porque tu tá descrevendo os ingredientes todos. Eu acho que tu vai passar a receita. Botou a boba? Botou a boba? Botou a boba. Então, vamos lá. Vamos começar com o qual, Lil? Não sei. O salada. Saladão primeiro. Porque, vamos que eu tô... Olha. Tô cheio de rango. Isso aí. Desde... 10 horas da manhã. Madruguei hoje. Pessoal, filho da puta. Vai, Lil. Vai logo. Vou te esquecer. Madruguei hoje, família. Amo tudo isso. É a caixa da copa. Já acabou. Nosso Brasil se lascou, né, gente? Então... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tirar por aqui. Vocês já viram a caixa, né? Porque... Olha. Tu tira aqui. Sai... Sai cagando tudo. Vem pra cá de novo. Aqui, olha. Esse que é o bravo do MEC. Olha. O MEC você compra e você monta. Tá vendo? É quase um Lego. Vem na caixa e vem desmontado. A gente teve o maior cuidado pra trazer. Tem alguma coisa de baixo aqui. Algum molho. Não sei o que que é. Estão vendo? Eu acho que vocês não viram nada. Aqui, olha. Assim. Bacon. Tá vendo? Esse é pão de brioche. Hambúrguer de carne 100% bovina. Né? A MECNESE, que é uma maionese nova do McDonald's. Ó. MEC... Tão vendo? MECNESE. Põe o nome, né? É. Pega aí. Pega aqui. Pega aqui. E a saladita. Então vamos provar, né? Nada de... Falar nenhuma novidade, né? Hum. Tem um molho muito defumado aqui. Hum. Tem um molho muito, muito defumado. O molho é a novidade. Porque esse molho eu nunca tinha provado no McDonald's, não. Achei gostoso. Tá com gosto de hambúrguer de... Mas dá pra sentir que é bem artificial. Tá com um defumado artificial, sim. Sim. Mas é como se fosse uma maionese defumada, um molho defumado. Hum. Cara, mas tá muito delícia. Tá gostoso porque combinou com a carne. E tá... Tá forte na medida certa. Não... Não extrapolou o limite. É. Eu acho que se tivesse menos ou mais... Eu acho que tá na medida certa também. Podia ficar meio sem graça ali. Cominou bastante. Ficou gostoso. Tá... A... A salada deu um fresco rápido. Apesar de ser pouca. Uhum. O bacon... Não é que é pouca. Que veio bagunçado, né? Ah, mas aí vocês transportaram errado. Não, gente. Mesmo a gente abrindo lá. A garota tirou, botou, tirou, botou. E mesmo assim eles montam num rodabangu. Isso aí. E o bacon tá bem sutil. Quase não tem. Tem pouco, né? Uhum. Eu mesmo, na minha mordida ali, deixou um pedacinho. Nilo, você vai fazer o que, Nilo? Quer provar a macinese? Acertei. Rosinha, esse é tão bom. Caraca. É muito boa. Eu provei ali. Eu provei ali, Fih. Eu fiz assim, ó. Muito boa. Salgada, tem tipo um castalzinho de sal. Diferenciado, né? Achei bem gostoso. É um gostoso sanduíche. Caramba. Só achei ele caro. R$32,90. Eu vou te falar. Eu acho que se vender essa maionese a parte, tu pegar e fazer um hambúrguer em casa, porra, fica na moral. Porque essa maionese é muito gostosa. Eu só achei ele simples pro preço. É, é muito caro pro preço. O combo dele sempre. É muito caro pro preço, não. É muito caro pro hambúrguer. É, porque só uma salada, uma maionese diferenciada, né? O hambúrguer também não é nada dessas coisas. Não é nada de maionese. Não é nada de maionese. Só é alargona, mas é fino. Mas é gostoso. Então vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Quer falar mais alguma coisa? Eu não. Estou satisfecho com essa maionese. Chega pra ir. Me dá pra cá. Feijou a mesa toda. Posso levar aqui, menina? Meu Deus do céu. Vem pra cá, vem. Aqui, ó. Também é a mesma caixa. É um lebo, porra. Ó. Eu não sei se a caixa seria diferenciada. Lá no... Não acredito que não. Lá na coisa, se vem aquele do Clubhouse, ou se é a mesma coisa. Ah, poderia vir aquela aberta, né? É. Então, ó. Tá aqui. Ó. Esse aí vem cebola crisp e bacon. Dois tipos de cheddar, né? Que é o cheddar em fatia. Isso. E o cheddar melt. Tão vendo? Bastante. Vou fechar aqui. Esse aí eu já tô com um cheiro gostoso de cebola. Aboba. Aboba. Botou abobinha. Ó. Vou cortar aqui pra vocês e é isso. E esse aí é o mesmo valor. 32,90 e o combo... Olha aí. Da 40, aliás, né? Já vou dar a mordida aqui, ó. Hum. O cheirão de cebola é muito bom. Hum. Hum. Muito gostinho de ficar. Caraca. Hum. Esse é muito bom. Meu Deus do céu. Não tem aquela maionese, né? Hum hum. Hum. Acho que se tivesse... Me dá um guarda-meio aí. Acho que se tivesse a... a maionese ali. Mac 10. A maionese. A maionese de... defumada. Eu acho que ia acrescentar mais um sabor de defumado. É. Porque já teve o bacon. Porque o bacon é mais presente nesse do que no outro. Mas se tivesse também mais presentezão, cara, que ia ficar muito top, cara. Mas mesmo assim eu achei muito gostoso. Tem a cebola que dá um adocicado. Hum hum. Bem de leve. Esse aí pra mim é bem melhor que o outro. Só faltou uma maionese. É que nem eu tô falando. Tipo, ia equilibrar esse doce da cebola com o salgado ali do defumado. Vai ficar cara incrível. Vai ser uma combinação que meu deus do céu. Achei ele bem bom. Esse cheddar do McDonald's. Hum. Não tem como. É o melhor cheddar do mundo. É. E não tem nada a ver com aquele do pote. Achei aquele do pote meio paia, né? Perto desse aí, né? É. Não parece. Por mais que você compre ou tente, sei lá, cara. Essa receita do cheddar dele é maravilhosa. Eu tô gostando porque vem bem caprichadão. Sim, sim. De cheddar. Meu deus do céu. Eu achei bem gostoso. Os sanduiches são gostosos. Hum, hum. Só que... Não é nada do outro mundo, assim. Nada muito surpreendente. Que já tem cebola crispy. Eu acho que... É. Acho que parece. Vamos supor tipo o de... O McMelt. Mas eu acho que teve um crispy. Só que não vinha com bacon. É. Tem o McMelt bacon. Só que em vez de cebola crispy, ele vem a cebola caramelizada. Então fica bem parecido. Bem parecido. Só muda que esse veio o pão de brioche, né? O outro não é. Cara, mas eu vou te falar. O pão de brioche faz diferença? Faz. É pão de brioche e batata, né? Ainda. Cara, mas... Eu vou te falar. Eu achei muito caro. Muito caro. Se ele fosse no preço dos outros. McMelt. Essas coisas. Ah, mas a carne é largona. Não. Se ele fosse até no preço dos de frango. 24, 90. Porra, seria top. Seria legal. Topzão, topzão. Porque um combo aqui é 40 conto. Eu não sei aqui. Mas lá em São Paulo a gente foi aquele. Lembra aquele que eu... De quatro carnes do BK? Largão. Ah, sim. Eu paguei 40 reais lá. O Atom 4.0. Quatro carnes. Bichão. Porra. Tu come... Tu morre, né? É. Ele sai... Isso é quase o preço do 3.0. É. Se você for ver. Se for o 3.0 largão, vale. O 3.0 pequenininho, vale não. É. Eu achei ele é gostoso. De sabor ele é legal. Eu compraria de novo sim. Não tem essa questão de preço. Mas o preço a gente não vai relevar muito. Porque estão todas as redes tabeladas. Então não tem muito o que fazer. Minha, não para com isso. Cadinha. Para essa criança, velho. Cara, mas é muito bom. Então é isso aí. Se vocês já provaram, diz aí para a gente. Qual o seu sanduíche preferido no McDonald's. Mas tu que come direto no McDonald's. Prova diferente porque vale a pena. Só um dia com os apimentados. Porque às vezes você não gosta de pimenta. Então... É. O apimentado extrapola. Vocês vão vendo depois, hein? Vocês tirando dúvida de vocês. Né? Isso aí. Então é isso aí. Diz aí para a gente. Qual o seu sanduíche preferido. Qual o rede. Né? Aham. Qual você mais gosta. Se é o Kentucky. Se é o Bob's. O Kick Shake. O McFrame. Isso aí. Se vocês também... A gente descobriu que o Burger King lançou novas sobremesas. A gente também vai tentar gravar. Não. Novas não. Uma só. Não. Só novas que eu venho com as que eu enxergo. Assim é. Se vocês quiserem ver. A gente tenta gravar. Sei lá. A gente pede drive-thru. Encosta o carro e grava. É. Vai dar um jeito. Isso aí. Então se inscreva no canal. Compartilhe. Mais de 400 views. A gente traz. Se tiver mais de 400 views. Isso aí. Três dias. Aí depende de vocês compartilharem com os amigos de vocês. Três dias. Porque tem a data dos vídeos lá que passa para a gente. E a gente ora. Se vocês não ajudarem. Eu vou tentar ajudar lá. Compartilhar na rede. Não vai ter. É isso. Então se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com os amigos. Ative o sininho. Desgraça. Compartilha. E. Chega a gente nas outras redes. Que é o mesmo nome aqui em todas. E é isso. Fechou. Valeu pessoal. Até a próxima. Valeu.